Amidalite pode ter relação com dor de ouvido? Olha, uma coisa muito comum nas amidalites, nas faringites mesmo, não precisa nem ser uma amidalite clássica, tá? É você ter uma dor referida no ouvido. Por conta da inervação, tá? Da faringe, a gente pode ter o que a gente chama de dor referida. Ou seja, o problema está na garganta, mas a pessoa, além da dor de garganta, sente dor de ouvido. Isso também pode acontecer no pós-operatório de cirurgia de amígdala, por exemplo. Tchau. Tchau. Tchau.